Música Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disse O orgulho é desdenhar a verdade Desprezar a verdade que vendia Allah e o seu Rasul E menosprezar as pessoas Se é dito todos os dias Allah quer que você seja humilde como o Rasulullah E outro lado você exalta a mensageira de Allah E outro lado você faz o que? Humilha os mais fracos Despreza os mais fracos Despreza os mais pobres e diz Eu amo o Rasulullah Os vossos trabalhadores são vossos irmãos Que Allah colocou sobre a vossa responsabilidade Se você não considera ainda um trabalhador como irmão Se você não considera ainda aquele que Allah colocou na tua responsabilidade como irmão Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disse Aquele que Allah colocar-lhe o seu irmão Não disse o seu trabalhador Aquele que lhe colocar responsabilidade sobre um trabalhador Como você quer hoje Que alimenta ele com aquilo que ele come Não divida os pratos Prato para patrão Prato para empregado Não faça isso É contra a sunna Contra o Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam E que lhe dá de vestir com aquilo que ele veste Você não pode se sentir homem da sunna Homem que exalta o Rasulullah Teu trabalhador com roupa rasgada E você com roupa toda Vamos lá dizer roupa chique É uma mesa na tua casa Para ti e a tua família Com todo tipo de comida Tens outra mesa lá Lá no fundo Para os teus trabalhadores Aqueles que não tem senão carapau em cima Rasulullah entra na sua porta E você lhe serve a comida Faz um juízo teu na sua cabeça Rasulullah sentaria na sua mesa Ou sentaria na mesa dos seus trabalhadores Se você não consegue Tratar os teus trabalhadores como irmãos Então não diga que você é muçulmano Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Não gosta desses exemplos Você levar uma empregada Levar o teu trabalhador Trazer num restaurante Onde você fica com sua família Manda vir aquela comida Você cheio de barba Topi Tudo isso branquinho Tua família ali sentada E a empregadinha lá Com um pratinho lá no fundo Esse exemplo você não pode mostrar É feio Como muçulmano É feio Pior ainda quando exibe publicamente Maus exemplos Não podem fazer parte de nós Esses exemplos Não são de muçulmanos E é feio Quando os muçulmanos Praticam isso publicamente Leva uma empregadinha Não é isso Cuidar das que Eles a comerem E ela fica lá Isoladinha do outro lado Que islam é este E nós exaltamos Rasulullah Não faz parte de nós Os maus exemplos Não faz parte Dos nossos exemplos Os maus Você sentar Num lugar Vamos lá dizer Com uma sombrinha Com o teu tasbih Com uma cadeira Com o teu juba Totalmente branco Com tuas barbas Todas elas a brilhar O tasbih na mão E os outros lá No sol A trabalharem duro Desde manhã Você sentado Subhanallah E não subcarrega eles A trabalhos Trabalhos que eles Não suportam Não façam as pessoas 24 horas trabalhando E o mísero salário Que você dá Você diz Eu pago no fim do mês Ok? Você Wallahi billahi Você sabe que aquilo Não chega pra nada Você come com isso? Não Você alimenta seus filhos Com isso? Não Você alimenta quem com isso? Não Você não alimenta Nem pra ti Mas você está fazendo Pra uma pessoa Que Allah colocou Debaixo da tua responsabilidade E você dá-lhe O que ele não consegue Pra transporte O que ele não consegue Pra alimentar filhos O que ele não consegue Nem pra saúde Nem pra nada Amo Rasulullah Como? Contrariando a sunnah Do Rasulullah Não existe exaltação assim Não pode chegar esse mês Rasulullah Enquanto as pessoas Estão no chão De você Estão a ser pisados Enquanto os fracos Continuam de baixo Não é sunnah De Rasulullah Não é exemplo De Rasulullah Sunnah De Rasulullah É exaltar É elevar A criatura De Allah Allah revelou Para que vocês Fossem humildes Vivessem na simplicidade Até que você não se sinta Superior Em relação a ninguém Você se sinta igual aos outros Simplificador Bota De Rasulullah No Especial